Música Olha lá, em 54 minutos já estamos chegando aqui É, curtinho Naquela ponta ali? Aham É, mais ou menos ali no... Tem aquela parte mais de baixo do borro ali, aproximadamente ali Mais pro mar ou pro mar pra dentro? Mais pro mar, nessa pro aqui mesmo, doutor? Dá uma apertadinha aqui, só pra gente passar um pouco mais perto Só passar em cima da Lagoa Azul Já vim aqui? Já vim de lanche, ó Espetáculo aqui, né? Amigo meu tem lanche Olha, nem tem, vendeu Mas tá dentro do local Escalipeda, Ponta da Cruz Conhece, vamos lá, cruz pelo aeroporto lá? Aham Tem um helicóptero Tem um alfragio ali, né? Aqui embaixo Cerro de onde tá aquele veleiro aí, ó Não sei Mergulho aí Tem um helicópterozinho ali Eu acho que é o 22 Não sei Realmente não sei Já mergulhei aqui Já vi Eu acho que tá aqui Dá um porradinha do vento Nossa, só que esse vento do morro Lá para Globo Não vi Já vi essa esponha aqui Aquele hotel que teve desampamento, que é onde? Foi aqui, eu imaginei. Nessa outra pedra aqui à esquerda, estamos através dela agora. Aqui ó, essa rampa aí, imagina aí que fosse pelas imagens. E aqui, como é que chega energia? Cabo, você pariu? Ah, tem cabo. Não reduz muita velocidade não, tem um pouquinho. 60. Não bate e desfai não. Ali ó. Ele deu barquinho com o negócio azul. Passamos lá, o barquinho tá no través da minha casa ali. Ah, tô vendo. 400, subiu. Tá bom aí. Posso tirar uma foto? Você segura um instantinho. Tá comigo. Tá contigo aí. Tá comigo, vou... Beleza. Vou abrir a curva aqui. Eu vou te dar o lado pra você. Eu vou dar o lado pra você. Tá legal. Tá legal. Só vamos fazer o circuito aqui. Obrigado, jogando. Não, não tem isso, cara. Vamos lá. Tá legal. Tá legal. Vamos botar a mão pra fora Não, botei não É aqui? É aqui Passar de novo? Beleza 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 Vai passar aí, a gente vai voltando Tá contigo? Aguenta aí Tá comigo Tá contigo aí, segura isso Tá comigo Ali tem um flutuantezinho Toma uma cervejinha ali Ah, o DT já tem também É o Bar do Bacana O Flutuante do Bacana Tá comigo Tá contigo? Tá contigo Vai 500 de pé de novo aí Vamos voltar pro T-BIG lá Beleza 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 Beleza